Olá, bom dia! O Brasil e o mundo vão conhecer hoje uma das personagens principais dos Jogos Rio 2016, a Tocha Olímpica. Ela vai ser apresentada ao público pela primeira vez e também o trajeto que fará pelo país. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo do local do evento no setor militar urbano de Brasília. A Tocha Olímpica vai ser apresentada com a presença da presidenta Dilma Rousseff, de atletas e representantes do Comitê Olímpico do Brasil. Ela vai percorrer todos os estados brasileiros até chegar ao Rio de Janeiro. A Tocha Rio 2016, que será apresentada nesta sexta-feira, carregará a mesma chama olímpica que será acesa na Grécia, dando continuidade a uma história de 2.900 anos. E a partir de agora, você acompanha ao vivo aqui pela NBR a cobertura da divulgação do modelo da Tocha Olímpica. Faltam 399 dias para o início das Olimpíadas no Brasil e os preparativos para os Jogos Olímpicos não param. O trabalho inclui obras e reforço na segurança, tudo para receber os 400 mil estrangeiros que são esperados para o evento. E a participação dos atletas brasileiros deve ser recorde. As obras para o mega evento esportivo estão em ritmo acelerado. As competições em 2016 vão acontecer em 31 instalações esportivas, divididas em quatro regiões da cidade. Algumas partidas de futebol vão ser disputadas também em Salvador, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Segundo o ministro do Esporte, as obras estão dentro do cronograma. Muitas das obras estão com nível de maturidade já bem considerável. O que nos leva a acreditar que teremos não só a tempo essas obras efetivadas, mas também nós teremos os eventos testes funcionando, acontecendo já a partir do segundo semestre. Além da construção de centros esportivos, estão sendo reformadas as instalações usadas no Pan-Americano de 2007 e construída a Vila Olímpica e Paralímpica, com capacidade para até 18 mil pessoas. Nós estamos aí desde 2007 com a realização dos Jogos Pan-Americanos e a evolução é algo impressionante. A última visita do Comitê Olímpico Internacional demonstrou que o Brasil tem hoje um nível de maturidade que se iguala, tanto aos Jogos de Londres como também de Pequim e com avanços até. Pelo menos 10.500 atletas de mais de 200 países devem desembarcar no Brasil durante os Jogos. E para garantir que tudo corra bem, várias medidas estão sendo tomadas. Projetos de mobilidade, como obras de ampliação do metrô. Na área de defesa, estão previstos 580 milhões de reais em investimentos. 38 mil militares devem atuar nos Jogos. O centro de operações já funciona e conta com centenas de câmeras para monitorar toda a cidade. A região portuária do Rio vem sendo totalmente revitalizada. Os Jogos também já começaram a deixar um legado para o esporte brasileiro. instalações de treinamento estão em operação. Uma das estruturas para treinamento de alto nível que está pronta e sendo usada é esse centro de saltos ornamentais aqui em Brasília. Nesse espaço, parte dos atletas da seleção brasileira da modalidade se preparam para disputar uma vaga e fazer bonito nos Jogos Olímpicos de 2016. A gente está treinando aí de manhã e de tarde, seis dias na semana, aproveitando toda essa estrutura, todo esse aparato que está montado aqui para a gente. Está sendo um trabalho muito forte, está cada vez aumentando mais a carga de treino, mais repetição, mais altura para subir os saltos. Além de ajudar a oferecer condições para a preparação dos atletas, o Ministério do Esporte apoia financeiramente esportistas de alto nível. A expectativa é chegar a uma delegação de 450 atletas. Mesmo para os mais experientes, é difícil negar que competir em casa é diferente. O Brasil inteiro ali, torcendo por você, de verdade, gritando o meu nome na arquibancada, eu acho que certamente vai fazer uma grande diferença na competição. E o maior símbolo olímpico vai ser apresentado oficialmente hoje. A tocha vai carregar a mesma chama olímpica que será acesa na Grécia e desembarcará no Maracanã, no Rio de Janeiro, em agosto de 2016. Agora sim nós vamos ao vivo lá ao setor militar urbano em Brasília para saber mais sobre a cerimônia com a repórter Ana Gabriela Salles. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia, Daniele. Tudo pronto aqui para receber a grande estrela dessa cerimônia, que é a tocha olímpica Rio 2016. Essa tocha foi desenvolvida no conceito concebido pela brasilidade, especialmente para celebrar os primeiros jogos sediados no país e também na América do Sul. Bom, e durante essa cerimônia, além de apresentar a tocha ao público, o comitê organizador Rio 2016 também vai anunciar quais são as 82 primeiras cidades escolhidas para participar da rota de revezamento da tocha. Essa cerimônia vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que vai participar ao lado do presidente do comitê organizador Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, e também do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do governador do estado, Luiz Fernando Pesão. Bom, Daniele, e essa tocha deve percorrer cerca de 300 municípios brasileiros. Vamos continuar acompanhando e voltamos a qualquer momento com mais informações. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas suas informações. Lembrando que a cerimônia vai ser transmitida ao vivo aqui pela NBR. E as novas instalações do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem já estão prontas. A estrutura já recebeu certificação internacional e vai realizar as avaliações nos atletas durante os eventos teste e nas Olimpíadas e para Olimpíadas. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem existe desde 1989 e foi o primeiro da América Latina e Caribe a receber credenciamento internacional para fazer testes de dopagem. Desde agosto de 2014, recebeu novas instalações, equipamentos e profissionais. Um investimento dos Ministérios do Esporte e da Educação, que soma mais de 180 milhões de reais. Este é o coração do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que vai funcionar 24 horas por dia durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A estimativa é que sejam analisadas cerca de 5 mil amostras de sangue e urina dos atletas que vão participar das competições. As pessoas tendem a imaginar, com razão, quando ouvem falar sobre dopagem, que dopagem é uma questão sobre drogas. Drogas, drogas terríveis, perigosas. Dopagem é sobre ética. A questão da dopagem é uma questão ética. Um atleta ou um esquema ou um processo de dopagem frauda uma competição esportiva, engana os atletas que estavam apenas com o seu talento, o seu treinamento, sua garra e sua torcida, e frauda os torcedores ou se faz esporte. A gente amadureceu, o Brasil tem condições hoje de sediar grandes eventos e a política de controle de dopagem não poderia ficar de fora. Eu acho que a gente amadurece de uma maneira linear. Eu acho que, de forma transversal, a gente começa a ter um país onde o esporte é mais do que uma política de governo. Tem que ser uma política de Estado. Tem que ser um direito e tem que ser acessível a todo mundo. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, fala sobre a preparação do governo federal para os Jogos Olímpicos. Confira no vídeo especial do Ministério do Esporte. Nós temos hoje um cronograma de obras seguindo todas as etapas que estão sendo cumpridas. Tínhamos uma dificuldade pequena no nosso velódromo, que já foi superada. Tanto no complexo da Barra, como também em Deodoro, a gente tem a expectativa. E agora, com a atualização da nossa matriz de responsabilidade, a gente vê que, em algumas obras, o nível nosso de amadurecimento já é bem considerável. A partir do Rio de Janeiro, nós teremos em todo o país a ampliação desses espaços. O COT vai servir como uma espécie de universidade do esporte. Dali sairão, haverá uma relação, uma comunicação entre os espaços dos Estados, essa rede que vai ser implantada. Então, quer dizer, você começa não só a defender um legado material, com esses equipamentos, mas dali também você vai poder trabalhar o que a gente chama de ciência do esporte. Ele vai ser um grande centro de formação de preparadores físicos, de atletas. Ele vai poder gerar no Brasil o que a gente chama de legado imaterial, que é despertar na população a vontade de praticar esporte. A preocupação nossa é que, quando passar os Jogos Olímpicos e Parolímpicos, essa rede nos permita democratizar e, no segundo momento, também popularizar, levar essa dimensão do esporte para a base. Ou seja, você tem o centro de iniciação, o esporte, mas você vai ter também outras estruturas menores que vão poder contar com o suporte, tanto do COT, como também dos centros de formação, de treinamento, que a gente vai criar também nos Estados. É como se a gente vai ter um pacto federativo também dessas estruturas. Você tem o COT no Rio, você vai ter nos Estados também, e que vai dialogar com os centros menores nas cidades. O legado imaterial, ele é comprovado em todos os países aonde aconteceram. Basta dizer que a última Olimpíada, que foi realizada em Londres, despertou isso muito na base. Houve um interesse muito grande dos jovens de praticar esporte. É claro que o Brasil tem dimensões continentais, e alimentar um legado imaterial desse tem que ser através de uma legislação. Aí entra o sistema nacional, que vai chamar governadores, prefeitos, e exigir deles que haja um planejamento, que a gente chama de planejamento estratégico de médio e longo prazo. Então, vamos dar as diretrizes e os entes federados seguirão isso. Não só o poder público, mas também o setor privado, que engloba as confederações, federações, clubes, ligas. Ou seja, qual será o papel de uma federação de vôlei em Minas Gerais? Qual será o papel de uma federação de basquete lá no Espírito Santo? Ou seja, você tem que ter uma diretriz que faça com que todo esse planejamento não só aconteça, mas ele seja perene, ele tenha continuidade. Então, eu vejo que o sistema nacional de esporte é o que há de mais real em termos de legado de um período em que a gente está vivendo aí desde 2007 com eventos mundiais. O governo tem uma preocupação tão grande com esse tema que nós estamos construindo um centro de formação paraolímpica em São Paulo. É o que há de mais moderno, com equipamentos modernos. Ou seja, nós não só queremos ter um bom desempenho no próximo ano no Rio de Janeiro, mas queremos fortalecer a prática do esporte paraolímpico. E a rede nacional de treinamentos, ela tem uma outra preocupação. Em parceria com o Ministério, com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a gente vai começar a disponibilizar uma política de acessibilidade para essas pessoas dentro desses espaços que estão sendo construídos. Ou seja, teremos esses equipamentos, esses centros, mas a gente quer que eles sejam já adotados de toda a condição de acessibilidade para que esses atletas paraolímpicos, esses atletas que têm algum tipo de deficiência física, eles possam ter também na base. Ou seja, não é só atletas de alto rendimento, que é hoje a nossa grande vitrina, inclusive, em termos de medalha, mas é fazer com que lá na base também, aquelas pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência também tenham no esporte de base e de iniciação um grande estímulo. Eu tenho dito dioturnamente que o grande desafio nosso hoje chama-se medalhas. Eu penso que o governo investiu o que tinha que ser investido na área de infraestrutura esportiva. Nós temos hoje também um plano Brasil Medalhas, que é um plano ousado com atletas sendo subsidiados, bolsas que têm levado, inclusive, muitos deles para fora do Brasil, para treinarem, para terem toda a estrutura, todo acompanhamento com profissionais, com fisioterapeutas, nutricionistas. A ideia do Bolsa Pódio é exatamente baseada em uma premissa de que aqueles que têm mais condições de chegar ao pódio precisam ter um tratamento maior, um acompanhamento maior. Então, não tenha dúvida que a gente sabe que as obras ficaram prontas, sabemos que a abertura será um grande sucesso, mas as medalhas é algo que a gente quer ver realmente os nossos atletas olímpicos e paralímpicos subindo ao pódio e nos dando muitas alegrias. E nós vamos voltar ao vivo ao setor militar urbano aqui em Brasília, onde será apresentada a tocha olímpica. Também será divulgado o roteiro que ela vai percorrer pelo país. Vamos conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que vai acompanhar o evento. Ana? Daniele, vale lembrar que o revezamento da tocha olímpica já é uma tradição que simboliza a paz e também reforça os valores olímpicos do respeito e da amizade. E muitos brasileiros já tiveram o privilégio de participar desse revezamento, de carregar a tocha, e eu vou conversar agora com um deles. Eu estou ao lado aqui de um gigante do esporte nacional, não só pela altura de 2 metros e 1, muito mais alto que eu, como vocês podem ver, mas também pelas conquistas que já trouxe para o nosso país, como, por exemplo, a conquista do ouro na seleção de Barcelona em 1992. O Paulão também já carregou a tocha, não é isso? Paulão, qual foi a sensação que representa esse símbolo máximo, um dos símbolos máximos das Olimpíadas? É marcante, foi marcante a alegria do povo também acompanhando. Eu tive a satisfação de ir à Olimpíada, ganhar uma medalha de ouro, mas carregar a tocha no nosso país, na época que ela passou por aqui, foi sensacional. Então, volto agora, agora, para ela permanecer no nosso país, e vai ser uma celebração para as famílias, para as crianças, acho que é um fator marcante para nós, e a gente tem que celebrar muito mesmo, com muita alegria. E é uma oportunidade também de ampliar para o cidadão comum esse privilégio, essa sensação de participar dos Jogos? Essa celebração dos valores olímpicos é fundamental a gente frisar sempre, porque eu aprendi muito com isso. E eu acho que a tocha olímpica, o fogo olímpico, essa continuidade desse espírito que é fundamental. E aí, junto com o povo, fica melhor ainda, e para as crianças, melhor ainda, com certeza. E o diferencial de ser pela primeira vez em Jogos no Brasil e na América do Sul? Temos que aproveitar o máximo possível. Então, todas as cidades que receberão, onde a tocha vai passar, inclusive, tem que aproveitar o máximo e fazer muita festa para isso, porque é uma celebração maravilhosa para dar continuidade nesse espírito todo que a gente conhece, que é de vitória. Certo, eu agradeço muito pela participação ao vivo. Bom, Daniela, e nós continuamos aqui acompanhando. Já, já começa o evento que lança aí essa rota de revezamento da tocha Rio 2016. É com você no estúdio. Obrigada, Ana. Obrigada também pela entrevista. Daqui a pouco a gente volta a falar com você aí na apresentação da tocha olímpica. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, Carlos Arthur Nusman, falou agora há pouco da expectativa em conhecer a tocha olímpica. Vivemos a grande expectativa de conhecermos a tocha olímpica, aquela que vai percorrer o Brasil para todos os brasileiros, integrando o país. Os Jogos pertencem ao Brasil e hoje nós vamos conhecer a tocha em que 12 mil brasileiros estarão carregando. Um abraço a todos. E você pode ver as primeiras fotos da tocha Rio 2016 no nosso Twitter, twitter.com.br e na nossa página no Facebook, facebook.com.br Talento e uma rotina de treinamento para levar o atleta à perfeição. Quando o assunto é alto rendimento, as instalações também fazem diferença. Pensando em um Brasil olímpico, a Marinha, que tem uma estrutura que é referência em treinamento esportivo na América do Sul, incorpora atletas ao quadro militar. Tornar e manter o Brasil uma potência olímpica. Essa é uma das missões da Marinha, que desde 2009 tem integrado atletas ao quadro militar pelo Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento nas Forças Armadas. KN Kunze, campeã mundial de vela, junto com Martini e Grael, conta que não teve problemas para se adaptar ao mundo militar. Pagar algumas flexões, assim, quando alguém errava algum passo ou uma corneta, assim, acho que era pagar, mas acho que a gente já está acostumada a fazer uma forcinha, não foi nada demais. São 20 modalidades esportivas incorporadas pela Marinha, por meio de um edital que avalia o desempenho dos atletas. A judoca Mayra Aguiar, campeã brasileira e medalhista olímpica, se inscreveu em 2010 e desde então passou a ser sargento da Marinha. Esse investimento para a gente está sendo muito importante, eu acho que o atleta tem que estar tranquilo no seu ambiente de trabalho, isso aí eles estão nos proporcionando, tanto financeiramente quanto na estrutura. Aqui quando a gente vem para o Rio, eu treino em Porto Alegre, mas quando eu venho para o Rio de Janeiro eu tenho onde ficar, tenho toda uma estrutura para poder treinar, tem tatame, tem sala de musculação, então eu consigo vir para cá e poder fazer todo o meu treinamento. Além de receber salário, os atletas incorporados aos quadros militares têm apoio multiprofissional e podem utilizar as instalações esportivas militares para o treinamento. Eu destacaria exatamente esse apoio integrado, ou seja, a capacidade de reunir uma instalação de educação física do mais alto nível com uma instalação de capacitação física, uma instalação de reabilitação que é padrão do mais elevado da América Latina, além de possuir hoje dentro dos nossos quadros técnicos de diversas modalidades, todos muito capacitados e com o melhor conhecimento do que existe hoje em dia. A aposta não é só no alto rendimento. A Marinha é parceira do Ministério dos Esportes no programa Forças no Esporte Segundo Tempo, Profesp, que recebe crianças e adolescentes de escolas públicas para reforço escolar e treinamento esportivo. O programa tem descoberto talentos como Josué Lucas, do levantamento de peso. Depois de acabar o ensino médio, ele ingressou na Marinha e hoje recebe o Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes. Josué é uma das promessas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto deste ano e nos Jogos do Rio em 2016. Aí eu cheguei e falei que eu queria vir todos os dias. Perguntei para a gente a ver se eu poderia vir. Aí ele falou que sim, eu perguntei para minha mãe, e permitiu também. E, poxa, depois eu comecei a vir todos os dias. O resultado começou a aparecer assim, de forma diferente. Aí eu fui e me destaquei. A Marinha possui hoje 219 atletas de alto rendimento que foram integrados ao quadro. 33 deles estão colocados entre os primeiros de sua modalidade e recebem do governo federal a Bolsa Pódio. O programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas ajudou o Brasil a conquistar o primeiro lugar nos últimos Jogos Mundiais Militares, que aconteceram em 2011 no Brasil. E agora vamos saber mais sobre a preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016. A judoca Sara Menezes conta como está sendo sua preparação para tentar, no Rio de Janeiro, conquistar a segunda medalha olímpica. A atleta piauiense foi ouro nos Jogos de Londres em 2012 na categoria até 48 quilos. Confira no material especial do Ministério do Esporte. A pressão faz parte do treinamento. Tem a pressão minha mesmo, dos demais. Eu procuro não observar. Eu apenas me concentro e procuro fazer o treinamento da maneira correta, que eu me sinta bem, que eu me sentiram bem e o resultado vai vir. A minha cabeça é para conquistar mais uma vez o título, né? Não é fácil conquistar o título, é muito difícil, então tem que treinar todos os dias intensamente para poder chegar lá. Londres eu recordo sempre da maneira que eu encarei a competição, desde o início. A tranquilidade, a vontade, a garra, a precisão que eu tive durante todas as lutas. E eu venho trabalhando isso para que possa continuar sempre. Vindo essa motivação e a dedicação que eu tive. O reconhecimento foi brilhante, né? Crianças, quando me via, me reconhecia. Então, eu tive um golpe muito grande, assim, em termos das matérias, entrevistas, fotos. As pessoas acabaram ter o reconhecimento melhor do meu esporte. O Brasil, ele domina bem a parte técnica e a força. Já na Europa, os atletas trabalham muito na parte física, tem muita força. E já na Ásia, muita habilidade, muita movimentação. Então, é uma coisa muito diversificada, cada local. Nossa, no meu peso tem bastante atleta, porque a parte da Ásia é muito forte. E a Europa, na minha categoria, tem Hungria, França e as Russas. Minha estrutura hoje é excelente. A Confederação Brasileira de Judô, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, vem dando um conforto muito excelente para os atletas. Temos tudo. Não falta nada. Temos conforto, temos treinamentos bons, competições, alimentação, uniforme. Temos tudo. Isso ajuda a ter uma tranquilidade durante o treino. Se você se lesiona, como o esporte é muito de contato, você não tem aquela preocupação do que possa acontecer. Então, imediatamente, tem um médico, tem um fisioterapeuta ali na beira do tatame para poder lhe atender. Eu acredito muito no potencial de todos. Todos nós temos talentos. Inclusive, já conquistamos diversas medalhas. Eu acredito que cada um acordando com o pé direito, a cabeça no lugar, vamos ter excelente resultado. E o medalhista olímpico de vôlei, Bernard Heisman, também está em Brasília para conhecer a tocha olímpica. Ele falou que é uma honra poder participar deste momento tão importante para o Brasil. Hoje, aqui em Brasília, nessa solenidade que vai marcar o anúncio da tocha olímpica, dos Jogos Olímpicos de 2016. É, para mim, uma grande honra. Eu sei o quanto é importante a tocha, passando por mais de 250 municípios no nosso país, com mais de 12 mil condutores em todos os estados, inclusive o Distrito Federal. E ela simboliza exatamente o anúncio de que os Jogos Olímpicos estão chegando. Então, essa solenidade é muito importante com a presença da presidente Dilma, governadores, prefeitos de muitos municípios. É um prazer falar com você. Saiba mais sobre a história da tocha no nosso Twitter e também na nossa página no Facebook. E nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que está lá no setor militar urbano em Brasília. Ela vai trazer mais informações sobre esse evento. Ana? Oi, Daniele. A estimativa do Comitê Organizador Rio 2016 é de que mais de 12 mil pessoas participem do revezamento da tocha, entre cidadãos comuns e também grandes nomes do esporte brasileiro. Bom, ao todo, o revezamento vai percorrer 20 mil quilômetros por terra e voar também 10 mil milhas. A tocha deve viajar por um período de 100 dias no prazo que antecede os Jogos no ano que vem. Vai funcionar assim. Ela vai ser acesa tradicionalmente em Olímpia, na Grécia, em maio do ano que vem, e chegar ao Maracanã no dia 5 de agosto, portanto, no dia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Daniele? Estamos de volta com a cobertura da apresentação da tocha olímpica. Esse é um momento considerado especial para os Jogos Rio 2016. A tocha passará por cerca de 300 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais. Até agora, 15 pistas de atletismo foram entregues no país. São espaços para ajudar atletas a treinarem para os Jogos Rio 2016. Nossa equipe foi conhecer uma delas em São Bernardo do Campo, São Paulo. São 15 pistas de atletismo entregues em 11 estados do país. Nove delas já estão entre as opções oferecidas pelo Comitê Organizador das Olimpíadas para a aclimatação de delegações estrangeiras antes das competições. A gente vê com bons olhos, né? Criação de mais espaço para treinamento e para a realização de competições. Aqui a gente está aliando o treinamento e a competição. A gente vê com muito bons olhos isso. As pistas fazem parte da Rede Nacional de Treinamento, aposta do governo federal como legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fazem parte da rede os 285 centros de iniciação ao esporte, as arenas construídas para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as novas instalações para os Jogos do Rio 2016, que formarão o Centro Olímpico de Treinamento, na Barra da Tijuca, em Deodoro. Além das instalações já entregues, outras 30 pistas estão previstas. Podem abrigar provas de corridas, saltos em altura, distância e triplo e lançamentos de dardo, martelo e disco. A pista de São Bernardo do Campo é um dos centros que vai receber equipes na preparação para os Jogos Olímpicos. É a Arena Caixa, um complexo de 30 mil metros quadrados de área construída e um dos mais modernos da América Latina. A Arena foi entregue em março do ano passado. A arquibancada tem capacidade para até 1.500 pessoas. Neste outro prédio, de três andares, ficam áreas de aquecimento e salas de apoio. No espaço, também há uma escola com 5.200 alunos que podem usufruir da nova estrutura. A instalação é resultado de investimento de 32 milhões e meio de reais do Ministério do Esporte e da Prefeitura Municipal. Para a gente isso é muito importante, ter um local para competir, um local para treinar. É fundamental para o crescimento do atletismo que seja indiscriminadamente oferecido a essas pistas de bom rendimento no país. O exemplo desempenhado por atletas de alto rendimento proporciona um bom exemplo para os jovens. Os jovens se identificando com eles também, nós temos o fator socializador sendo executado paralelamente. Um sistema monitora de perto o andamento das obras dos Jogos no Rio. Desenvolvido pela Autoridade Pública Olímpica, ele é abastecido todos os dias. Esta é a região de Deodoro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo dados de 2010 da Prefeitura, aqui vivem 10 mil pessoas. O bairro faz limite com outros cinco e a maioria da população é jovem. O local será palco de 11 competições olímpicas e quatro paraolímpicas no ano que vem. Com 500 mil metros quadrados, esse vai ser o segundo maior parque da cidade do Rio de Janeiro, atrás somente do Parque do Flamengo. Depois dos Jogos de 2016, as instalações terão uso combinado, área de treinamento para atletas de alto rendimento e centro de lazer para a comunidade, em uma área com muitos jovens e poucas opções para a prática de atividades ao ar livre. Batizado como Parque Radical, o espaço deve trazer investimentos para as infraestruturas de lazer, comércio e transporte da região. Essa construção e cerca de mais 160 projetos para as Olimpíadas de 2016 estão sendo acompanhados por um sistema de videomonitoramento. A ideia é que os entes públicos e privados responsáveis pelas obras possam ser informados e cobrados pelo andamento. O objetivo é permitir a APO ter uma visão global da realização do evento. O nosso acompanhamento é um acompanhamento que permite ter esse olhar ampliado, ter um olhar de acompanhamento dos detalhes das obras, dos detalhes das operações e serviços e dos detalhes daquilo que diz respeito à mobilidade. O sistema é atualizado com informações em tempo real e com imagens a cada 15 dias. O nosso técnico, em cada uma dessas áreas, em 164 temas de acompanhamento, ele participa de reuniões, ele visita a obra, ele busca informações dos bastidores mesmo da organização que permitem a ele ter uma visão global e apontar para a nossa equipe gerencial quais são as providências que têm que ser adotadas para casos específicos, para casos que demandem algum nível de providência da nossa, seja a nossa equipe técnica, seja a nossa equipe gerencial. E começa daqui a pouco a apresentação da tocha olímpica em Brasília. Ao todo, o revezamento com a tocha vai percorrer 20 mil quilômetros e voar 100 mil milhas, 10 mil milhas, perdão. A expectativa é de que a tocha viaje por um período de até 100 dias. E a repórter Ana Gabriela Sales tem outras informações sobre a cerimônia de apresentação da tocha e também um entrevistado lá ao vivo. Ana? Daniela, e como a gente já pôde ver e ao longo da programação, existem várias políticas públicas para estimular e qualificar o esporte no país, entre elas o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio. Eu estou aqui ao lado de um bolsista do Bolsa Pódio, que é o Iranildo Espíndola, ele é atleta do tênis de mesa e vai disputar a quarta Paralimpíada da vida dele no Rio 2016. Qual é a sua expectativa para esses jogos? Em que essa Bolsa Pódio te ajuda na carreira, Iranildo? Bom dia, boa tarde. Na verdade, ela veio numa situação muito importante na minha carreira. Eu já tinha disputado três Paralimpíadas. A gente já tinha algum incentivo legal e ela veio para coroar tudo, para intensificar mais os treinamentos, a questão de um melhor material. Então, isso aí veio para somar e a gente ter igualdade para estar disputando uma Paralimpíada no nosso país, que para mim seria uma honra gigantesca estar defendendo o nosso Brasil aqui no Rio de Janeiro, com a nossa torcida, com as pessoas que a gente gosta, torcendo aqui bem perto. Então, o calor humano, o calor da torcida, com certeza, vai fazer com que a gente tenha um estímulo bem maior e vai tentar essa tão sonhada medalha. E a expectativa aqui para conhecer o modelo da nova tocha que vai ser lançada hoje? Bom, essa tocha hoje aqui é dos Olímpicos. A Paralímpica vai ser posteriormente, a gente ainda não tem a data precisa ainda, mas a gente já está aqui dando uma esquentada, digamos assim, prestigiando. Já estamos aqui esquentando, digamos assim, para que quando chegar o momento do revezamento da nossa tocha paralímpica, a gente já vai estar aclimatado, a gente já vai estar sabendo exatamente o que está acontecendo. Com certeza, eu desejo muito sucesso aí nos Jogos do Rio 2016 para você e toda a equipe. Eu que agradeço, aproveito a oportunidade para convocar toda a torcida brasileira. A partir de 7 de setembro agora já vai estar sendo vendido os ingressos para as Paralimpíadas Rio 2016. 7 de setembro de 2016 começa as Paralimpíadas no Rio e vai até o dia 15 de setembro. Contamos com a torcida, contamos com a presença de cada um dos brasileiros para estar torcendo pela gente lá. Está feito o convite, obrigada. Daniela, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações e também por trazer aí o atleta paraolímpico. Daqui a pouco você vai acompanhar ao vivo pela NBR a apresentação da tocha olímpica. A Força Nacional de Segurança Pública vai fazer a segurança interna dos locais de competição, treinos e hospedagem de atletas. Em maio, as equipes da Força Nacional e da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça visitaram no Rio de Janeiro as instalações que vão ser usadas nas competições. Os agentes conheceram os espaços internos e o entorno do complexo do Maracanã. Foram mapeados os locais por onde os atletas chegam ao estádio, o espaço destinado à imprensa e às áreas externas. A visita vai ajudar no planejamento da quantidade de homens que vai trabalhar na segurança interna dos principais locais dos jogos. O governo federal assumiu essa responsabilidade para não causar impacto no efetivo de segurança pública da cidade e do estado do Rio de Janeiro. A Força Nacional já desempenhou funções de segurança em grandes eventos nos jogos pan-americanos e para-pan-americanos em 2007 e nós estaremos com efetivos da Força Nacional responsáveis pela segurança interna dessas instalações. A segurança será feita em instalações de competição, treino e hospedagem, por onde passarão cerca de 10.500 atletas de mais de 200 países. A estimativa é que o público nestes locais chegue a 850 mil pessoas. Em outras instalações, a segurança ficará a cargo do Comitê Olímpico. Um dos maiores ícones da cidade do Rio de Janeiro e do futebol mundial, o Maracanã vai ser palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além disso, vai sediar as partidas decisivas do Torneio Olímpico de Futebol. A Força Nacional de Segurança Pública é uma cooperação criada em 2004 entre as unidades da Federação, sob o comando do Ministério da Justiça. Ela conta com agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, bombeiros militares e peritos forenses de todos os estados brasileiros que recebem treinamento específico. O contingente tem hoje cerca de 13 mil profissionais aptos a atuar na segurança pública, em qualquer parte do país. A tocha dos Jogos Olímpicos vai passar por cerca de 300 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais. O principal símbolo olímpico vai ser a seda em Olímpia, na Grécia, e chegará ao Rio de Janeiro em agosto de 2016. E para garantir o suprimento de energia durante os Jogos, as instalações das competições vão contar com reforços na estrutura da rede elétrica. Foi o primeiro empreendimento a ficar pronto dentro do Parque Olímpico, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A subestação vai ser a responsável por fornecer energia elétrica para todo o parque, onde vai acontecer a maioria das competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. A obra durou 12 meses e incluiu a instalação de linhas subterrâneas, a construção da estrutura e a compra de equipamentos. O que a subestação provê é a independência de alimentação de dois pontos distintos, de modo que a saída, a alimentação final não vai sofrer se houver algum problema, mesmo que não seja apagão, qualquer problema de alimentação na entrada, isso não afeta o nosso cliente final. Toda energia produzida no Brasil, vinda de hidrelétricas, usinas térmicas ou campos eólicos, integra o Sistema Interligado Nacional, que abastece subestações espalhadas pelo país. A subestação olímpica é alimentada pela energia de duas outras subestações, a Barra 2 e a Gardênia, por meio de linhas subterrâneas de alta tensão, 138 quilovolts cada uma. As linhas foram construídas para a obra. As duas fontes de energia são recebidas de maneira independente. A energia é distribuída por painéis alimentadores para as oito arenas e outros edifícios do Parque Olímpico. A potência total da subestação é de 120 megavoltampere, suficiente para abastecer um bairro onde vivem 43 mil pessoas. O lugar que vai demandar mais energia aqui no Parque Olímpico fica bem ao lado da subestação. É o centro internacional de transmissão onde vão ficar as TVs do mundo inteiro que virão para cobrir os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. São esperados cerca de 27 mil jornalistas de todos os tipos de mídias vindos de mais de 200 países. A execução foi feita por uma parceria entre a estatal Furnas e a empresa privada Light, que fornece energia elétrica para a cidade do Rio de Janeiro. Já os recursos vieram do Ministério de Minas e Energia e somaram 152 milhões de reais. Depois dos Jogos, a subestação vai integrar o sistema de abastecimento da Zona Oeste do Rio. No material preparado pelo Ministério do Esporte, você acompanha o depoimento de Ana Sátila. Ela tem 19 anos e é um dos principais nomes do Brasil na canoagem Sleilon Feminina. Ana acumula a experiência de ter participado da Olimpíada de Londres em 2012 e tem uma prata no Mundial Sub-23. Nessa entrevista, ela fala sobre o desenvolvimento da modalidade no Brasil e sobre os Jogos Rio 2016. Ana Sátila do Brasil! Canoagem, com certeza, eu não tenho palavras para dizer. Como ela tem se desenvolvido nesse tempo, quando eu entrei, a gente não tinha quase nada. Não tinha uma equipe permanente, não tinha os atletas concentrados em um lugar, treinando só para esse esporte. Agora é totalmente diferente, a gente tem toda a estrutura necessária. Eu digo sempre que eu não vi em nenhum lugar do mundo alguém com uma estrutura tão boa igual aqui no Brasil. E eu tenho certeza que cada atleta tenta aproveitar isso ao máximo. Com certeza o Brasil desenvolveu muito também no nível técnico dos atletas. Eu fui campeã mundial já, o que nunca tinha acontecido. Agora nesse Mundial já tem atleta medalhista no SEUM, masculina e vários atletas que têm chance de pegar pódio. Então não tem nem o que dizer. Com certeza o Brasil desenvolveu muito. Eu tenho certeza que até o Rio a gente vai estar bem melhor. A bolsa pódio ajuda muito, muito. E quando eu comecei a receber, lógico que antes não tinha todo esse apoio que a gente tem agora, mas depois que eu comecei a receber essa bolsa pódio, ajudou em tudo. Agora eu posso ter o equipamento que eu decidi, que eu quero, independente do preço. E eu posso estar ali no padrão e no nível técnico de todos os atletas internacionais. Então é isso que eu busco fazer com o dinheiro. O primeiro é buscar a minha melhora na categoria e ter os melhores equipamentos para o competimento. A gente está treinando muito já e com certeza o nosso técnico vai pegar pesado. A gente vai ter muitas temporadas de treinos fora do país. A maior parte na Europa, porque é um lugar que tem as maiores etapas da Copa do Mundo, as melhores pistas do mundo. Então a gente passa mais tempo lá do que aqui, quase. E isso é bom para você conhecer pistas diferentes, treinar com os melhores atletas do mundo e se preparar melhor. Agora eu só vou treinar muito bem até os Jogos. A gente tem em todas as etapas da Copa do Mundo e Mundial que vão servir como experiência para os Jogos Olímpicos. Eu ter ido para Londres já vai ajudar bastante, já tenho experiência. Já vou chegar sabendo o que eu vou encarar. Então, com certeza, estou muito feliz por tudo. Vou dar o meu melhor de agora para frente, como eu já tenho feito. E tentar me adaptar ao melhor agora para as Olimpíadas nessa pista nova. E eu confio no trabalho do meu técnico, no trabalho de toda a equipe brasileira. Tenho certeza que vai ser um dos melhores resultados para o Brasil. E o Rio de Janeiro já respira esporte. A cidade comemorou o Dia Olímpico em 23 de junho no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca. Além de atletas e ex-atletas, o evento contou com a presença de crianças de comunidades cariocas. O Comitê Olímpico do Brasil aproveitou para apresentar ginga, uma onça-pintada que será o mascote do time Brasil, como é chamada a equipe brasileira que representa o país nos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. Foi um dia de celebração do esporte nacional. Crianças de comunidades pacificadas praticaram modalidades olímpicas. E atletas medalhistas do salto ornamental impressionaram a todos com demonstrações de provas. O evento foi organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e contou ainda com uma apresentação juvenil de nado sincronizado. O Comitê aproveitou o Dia Nacional do Esporte para lançar o mascote do time Brasil, nome oficial da delegação brasileira em grandes competições internacionais. Ginga é o nome do mascote, uma simpática onça-pintada que promete animar a torcida brasileira. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o Ginga e posou para a foto oficial com atletas que vão participar dos Jogos Pan-Americanos 2015. São mais de 600 atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no mês de julho. É a maior delegação brasileira da história a deixar o país para uma competição internacional. Desse total, 70% recebem apoio do governo federal por meio da Bolsa Atleta ou da Bolsa Pódio. É o caso de Arthur Zanetti, campeão olímpico da ginástica artística nos Jogos de Londres de 2012. Precisa ter esse incentivo, tanto para alimentação, suplementos, viagens. Então, com certeza, é muito essencial. Hugo Calderano, promessa do tênis de mesa, também é apoiado com o Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta contribui muito, não só para mim, mas como todos os atletas, a gente pode investir em fisioterapeuta, em preparador físico, que às vezes são coisas que são muito necessárias, que o centro de treinamento muitas vezes não pode dar esses fisioterapeutas e preparadores físicos para a gente. Georgette Vidor, coordenadora das Seleções Femininas de Ginástica Artística, concorda que as Bolsas estimulam o treinamento dos atletas. É importante que eles tenham essa tranquilidade de que há no seu entorno uma equipe pensando nele 24 horas, em todas as áreas que são necessárias para você ter um alto rendimento e também para que eles possam ter uma tranquilidade financeira. Incentivo para os atletas brilharem e inspirarem milhões de brasileiros a praticar esportes. Quero aprender a ser alguém na vida, ser lutador de jiu-jitsu, também eu faço futebol no SESI. E esporte vai bem para a saúde. A presidenta desejou a todos os atletas que vão representar o Brasil no Canadá, sorte nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Dentro da bagagem de cada um de vocês vai a torcida verde-amarela que, quando cada atleta compete, torce por ele, competindo junto, se esforçando junto. Quando um atleta brasileiro ou uma atleta brasileira sobe ao pódio, é com orgulho que cada um de nós acompanha cada medalha, cada troféu ganha. Última grande competição antes das Olimpíadas do Rio, os Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá começam no dia 10 de julho e terminam em 26 de julho. A competição terá a maior delegação da história do Brasil no exterior. Serão 600 atletas disputando 46 modalidades. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil, a delegação tem quase mil pessoas, entre competidores, treinadores, médicos, fisioterapeutas, entre outros profissionais. E nós vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que está no local do evento, onde será apresentada a Tocha Olímpica. Ana? Oi, Daniela. Eu vim aqui para o saguão do auditório, onde vai ser apresentada daqui a pouquinho a Tocha Olímpica. Estou ao lado do secretário-executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser. Bom dia, secretário. Esse evento aí, há quase um ano, véspera dos Jogos, marca aí a contagem regressiva mesmo do preparo do Brasil? Bom dia. Marca a contagem num outro aspecto importante dos Jogos, que é a festa, o envolvimento do Brasil inteiro. Nós começamos a preparação esportiva há mais de cinco anos e agora estamos começando a preparar as cidades que vão receber a tocha. A tocha é o último momento antes da abertura dos Jogos. O final do percurso da tocha é o acendimento da pira dentro do Estádio Olímpico. Então é um grande momento de preparação. São mais de 200 prefeitos aqui presentes com suas cidades, se preparando para receber a tocha e participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. E o Brasil também tem preparado os atletas, né? Tem aí o Plano Brasil Medalhas, o Bolsa Atleta, Bolsa Podium. O Brasil, de fato, tem as condições para estar de forma inédita entre os dez principais medalhistas? O Brasil hoje está se consolidando com uma potência esportiva, não só em modalidades que a gente já tinha uma tradição, como o judô, a vela, mas outros. Hoje nós temos atletas de tiro com arco, canoagem. O nosso handball feminino foi campeão mundial. Então a preparação desse último ciclo, desses últimos cinco anos, foi muito boa. Nós estamos num momento excelente do esporte nacional. E tudo indica que nós estamos no caminho certo para ganhar as medalhas que a gente precisa em 2016. Para ficar entre os dez primeiros Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros Paralímpicos. Porém, é uma competição esportiva. Nós estamos nos preparando, mas os nossos países irmãos também estão se preparando. E só em 2016 que a gente vai saber realmente quem é que vai levar essas medalhas. Muito obrigada pela participação ao vivo, secretário. Voltamos com você aí no estúdio, Daniele. Obrigada, Ana Gabriela. E a presidenta Dilma Rousseff falou também sobre os Jogos Olímpicos brasileiros e disse que eles deixarão um legado para o país. Vai deixar um legado antes, durante e depois. Um legado sobre a forma de conseguir que mais atletas brasileiros, mais brasileiros e brasileiras, percebam a importância do esporte na sua vida. Vamos conseguir o legado de dar ao mundo uma visão de um Brasil que é capaz de organizar de forma eficiente, eficaz e, além de tudo, bonita, bela. Vamos dar um exemplo também depois. Depois, não só deixando o legado em termos de todas as obras de infraestrutura realizadas aqui no Rio, tanto na esfera da mobilidade urbana quanto na esfera esportiva, mas também nós vamos deixar um legado para todas as federações dos diferentes esportes. A gente conversou com o campeão olímpico de vôlei, Paulão, que falou sobre a emoção de participar e acompanhar de perto uma Olimpíada. Eu estou muito feliz, acho que joguei três Olimpíadas e sei realmente essa emoção, essa celebração que é passar uma tocha olímpica. Então, eu fico muito feliz que as crianças, as famílias assistirão e muitas, inclusive, acompanharão a tocha. Então, é uma satisfação muito grande de saber que a minha alegria e a minha felicidade de participar de uma Olimpíada e o ano que vem agora, tão pertinho e tão próximo das crianças também participarem e as famílias participarem. Então, boa sorte a todos. Obrigado.